Enquanto a chuva cai lá fora, eu tô de corola, fazendo um peão pela quebrada Hoje no pé tem varas gostosas, tem ouro tem dólar, tô vivendo a vida de patrão Mas no tempo da época de escola, nem me dava bola, hoje chora implorando atenção Sabe que hoje nós mudou de vida, passou a fazer sofrida, picadilha é de mandra, tchau Onde nós parcelas posa, né? Jeff 8, senta de 12 no pé A fragrância você já sabe qual é, é o tal do cifrão que é o rimar de mulher Onde nós parcelas posa, né? Jeff 8, senta de 12 no pé A fragrância você já sabe qual é, é o tal do cifrão que é o rimar de mulher Onde nós parcelas posa, né? Jeff 8, senta de 12 no pé A fragrância você já sabe qual é, é o tal do cifrão que é o rimar de mulher É o tal do cifrão que é o rimar de mulher Enquanto a chuva cai lá fora, eu tô de corola Fazendo um peão pela quebrada, hoje no pé tem várias gostosas Tem ouro, tem dólar, tô vivendo a vida de patrão Mas no tempo da época de escola, nem me dava bola Hoje chora implorando atenção Sabe que hoje nós mudou de vida, passou a fazer sofrida, picadilha é de mandra, tchau Onde nós parcelas posa, né? Jeff 8, senta de 12 no pé A fragrância você já sabe qual é, é o tal do cifrão que é o rimar de mulher Onde nós parcelas posa, né? Jeff 8, senta de 12 no pé A fragrância você já sabe qual é, é o tal do cifrão que é o rimar de mulher Onde nós parcelas posa, né? Jeff 8, senta de 12 no pé A fragrância você já sabe qual é, é o tal do cifrão que é o rimar de mulher É o tal do cifrão que é o rimar de mulher É o tal do cifrão que é o rimar de mulher É o tal do cifrão que é o rimar de mulher